Rádio Jornal Rádio Jornal Mais um gol contra na Copa do Mundo Um minuto de jogo no segundo tempo Fatih cortou para a própria rede Fatih cortou para a própria rede E enganou o goleiro Elchenau E bola caiu no canto esquerdo E foi para o fundo do gol Um minuto do segundo tempo Contra Rádio Jornal A bola caiu no canto esquerdo E a bola caiu no canto esquerdo E a bola caiu no canto esquerdo E a bola caiu no canto esquerdo Mas só fez atrapalhar a vida de todo o mundo No sistema de defesa do DG Quando a bola caiu no canto esquerdo A bola caiu no canto esquerdo E 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 a bola caiu no canto esquerdo Até que entrou no canto esquerdo E a bola caiu 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 no canto esquerdo A bola caiu no canto esquerdo E a bola caiu no canto esquerdo E a bola caiu no canto esquerdo Atenção torcedor Marcamos tempo e placar do jogo Disuba pela Rússia, vai marcar, bateu, gol, 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 gol da Rússia Disuba Gol Dezesseis minutos do segundo tempo, está em êxtase o torcedor russo em São Petersburgo, Disuba Ele também ganhou posição de titular, o grangalhão russo, que categoria, matou na caixa, no terreno, escapou do marcador, bateu na saída do goleiro Fez um dos belos gols da Copa, que golaço do Disuba, matou no peito, escapou, deixou o Gaber falando sozinho Sem pai nem mãe, arrematou no canto esquerdo com uma categoria extrema, sensacional, gol russo Explosão da torcida Rússia em São Petersburgo Disuba faz mais um gol na Copa do Mundo, Rússia 3, Egito 0 E a Rússia vai para a segunda fase no lance Antônio Gabriel Um grandalhão que tem muita habilidade com a bola no pé Disuba se livrou da marcação do Regazzi e limpou bonito o Gaber Saiu de cara com o El Shanaoui e tocou na saída do goleiro egípcio Mais um que estava no banco no primeiro jogo Faz o segundo dele na Copa, o terceiro da Rússia 3 a 0 diante do Egito Aroldo Costa Vai tentar não tomar o seu primeiro gol na Copa, a equipe Rússia, o Egito vai tentar Balançar as redes para continuar sonhando, brigando pela vaga Vai salar para a cobrança, foi para a bola, perna esquerda, bateu, gol Gol do Egito 27 minutos no segundo tempo, bateu forte, jogou lá no ângulo esquerdo, a quem pega a cidade Acertou o canto, mas a bola foi com muita força E o Egito diminui, pênalti com a ajuda do árbitro de vídeo Salah mandou a bola para a rede Explosão da torcida egípcia em São Petersburgo Agora Rússia 3, Egito 1 no lance Antônio Gabriel O fiante de perna esquerda, o Salah mandou a bomba no ângulo esquerdo superior do goleiro Aquefev Copa do Mundo na NBS Na Rádio Jornal e na Rádio Brasil tem oferecimento de Pitu Viva a resenha no São João Homem sem ter tupão, sua casa mais feliz Feijões, turquesa, é do gente, pode confiar Avico, Associação Avícola de Pernambuco Coma mais frango, coma mais ovo É mais barato, mais saudável e mais gostoso Feirão de ofertas do shopping do automóvel de Pernambuco Lugar de comprar carro é aqui Cimento forte, é forte de verdade Com linguiça de frango nato seu churrasco já começa bem Suco de uva integral terra-sol, naturalmente uva Tim, fale limitado onde e quando quiser E linha etiqueta ente caspa babosa airfly, experimente e surpreenda-se Rádio Jornal Rádio Brasil Na Coupa Rádio Brasil Rádio Brasil